Fala galera, beleza? Tudo de boa, de boa, de boa. Tudo tranquilo. Tudo na paz? Comigo está tudo tranquilo, tudo na paz, graças a Deus, estamos aí com saúde, com fé e esperança de que tudo vai dar certo, verdade? O importante é ter fé, queridos, é importante ter disposição que o resto da gente corre atrás. Então galera, estamos aqui na Torre 4 Tapajós, uma das avenidas mais movimentadas de Manaus, né? Passa de tudo, é carreta que não dá certo quando vai para o lado, né? Filha da mãe, tu me deu um susto. O que que faltou, papai, hein? Faltou o quê? E é sempre assim, olha o pessoal do exército aí. Faltou ali da seta, que é o que mais a gente pega assim, no trânsito, é as pessoas que vai de um lado para o outro sem dar seta, sem dar sinal, né? Infelizmente. Mas, gente, você tem mesmo que olhar, né? Fazer o quê? Batendo os caras? Mas vamos lá. Então, como eu estava falando, estamos indo ali no Shopping Plaza, para levar um documento ali, esqueci o nome da menina. Aí nisso vocês vêm com nós, né? Para a gente aí, marcar trajeto, vocês conheceram um pouco aqui desse lado aqui também, que já passei por aqui várias vezes. Então, rapaziada, o parceiro de vocês aqui está querendo trocar de moto, está querendo uma outra moto, está querendo uma moto maior. E qual seria a moto mais legal? Eu estou em dúvida em três motos, né? São três motos excelentes, três motos que realmente fazem o meu estilo, né? Sendo que a gente acrescenta mais duas, que seria um sonho, né? Que seria a Nexter, 250 da Dafra, né? CB300 ou a Phaser 250. Nessas três aí, ei tio? Oxe! Nessas três aí eu estou em dúvida, né? Só que aí tem mais duas aí que a gente poderia acrescentar, né? Que estaria até um pouco fora do meu orçamento, que seria a Ninjinha 300 e a Z250, a Z300, né? Ou a Ninjinha 250 também, né? Seminova, nova, usada, tudo faz. Pra mim serviria. Que também eu coloco aí no páreo, né? A Ninjinha 250. Também é a moto que eu tenho vontade de ter. E aí isso aí é pra daqui uns dois anos, um ano e meio, dois anos, entendeu? Que eu quero ter essa moto. Ai, daqui um tempão é, porque é o tempo que eu já estou mais tranquilo, porque a princípio ainda não dá pra mim tirar nenhuma dessas motos pra mim. Primeiro, porque a gente está me dando prioridade a outras coisas. Mas, vamos ver. Quem sabe aí Deus abençoe e nos dá uma moto dessa aí de presente, né? Não sei o dia de amanhã? Vai que Deus abençoe e me dá uma moto dessa aí. Ficaria bem, ficaria feliz, agradeceria muito a ele. Mas, a priori, de boa, de boa, de boa. Vamos lá. Bom, estamos quase chegando, estamos entrando aqui na Maceió já. Ops. Aí, vamos entrar aqui na primeira direita, passando pelo parque do idoso, pra poder chegar por trás do shopping. Até porque o estacionamento pra moto só é por trás do shopping, não sei porquê. Às vezes, já mudou. Mas, vamos lá. A gente vem por aqui e entra, não sei o nome dessa ruazinha aqui. Aí, aqui, à minha frente, é o parque do idoso, né? Onde os... Os vovôs vêm aqui, fazendo suas ginásticas, passear, né? Isso fica show de bola. Me amarra ver, assim, os tiozinhos... Aí, passeando, as tiazinhas aí, de boa. Acho legal, pô. Significa que eles estão querendo... Ter mais saúde. Isso é bom. Lembro da minha avó, que queria que minha avó, se ela... Tivesse essa oportunidade. E se eu tivesse umas condições melhores, eu teria botado ela pra ficar fazendo ginástica, essas coisas. Só que, infelizmente, a avó já tá lá com o papai do céu. Minhas duas vó. Tanto minha avó, por parte de pai, como minha avó, por parte de mãe. Hoje, eu não tenho mais vó, nem vô. Meus dois vós, minhas duas vós, já estão com o papai do céu, né? Graças a Deus, viveram o suficiente. Pra sustentar os filhos, pra criar os filhos, netos e até bisnetos. E... Infelizmente, a minha avó, por parte de pai, não pôde ver meu filhinho, né? Mas a minha avó, por parte de mãe, pôde ver meu filho. E aí chegamos, né, galera? Aqui no... No plaza. Aqui é o estacionamento. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se dá pra... Bom. Pra motos... Agora já é tudo normalizado. Motoquero, valide seu ticket. Hehe. É isso aí, vamos validar o ticket então, né? Chegamos aqui, apertando. Obrigado, meu brother. Abriu. E vamo que vamo. Agora vamos estacionar pra ali, ó. Vamos fazer um... Um gap. Proibido passar, mas a gente vai. Hehe. Foi mal. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. E é isso aí, rapaziada. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por tudo. Sabe que vocês molam no coração aí. Salve, salve pra todos os novos inscritos, aqueles que me deram o apoio. Muito obrigado mesmo. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.